Sou do seio de Minas, desse estado onde amamos E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia do nosso quadro BM Musical. Essa semana estamos recebendo o João Pedro, de 12 anos. Ele que é da cidade de São José do Jacuri, no interior de Minas Gerais. Ele que vai falar um pouquinho da sua história, vai falar da participação do programa da Eliana e também, claro, muito mais. Isso mesmo, João Pedro? É isso aí. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra pulsar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira, jogando no quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou E eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usando e jogando no canto da vida Não sei o que faço sem mesmo grande amor Então vamos então bater o papo com o João Pedro Tudo bem, João? Tudo bem Prazer estar te recebendo aqui no nosso programa Vamos então conhecer mais um pouquinho da história do João João, eu queria que você falasse pra gente Como é que começou esse amor pela música? Olha, eu canto desde os 4 anos de idade Desde que eu entrei no pré-escolar Eu cantava em Dia das Mães, Dia dos Pais, Quadrilha Essas apresentações assim Eu sei também que você começou na igreja, né? Conta pra gente mais um pouquinho essa história 8 anos eu comecei a cantar na igreja Aí da igreja tinha o padre João Carlos Nosso padre estará lá até hoje Aí ele sempre promoveu festivais de músicas, roda de viola E eu sempre participei Aí teve uma roda de viola que eu fui cantar Uma moça muito bonita lá em Jecuri Chamada Dona Maria Machado Me escutou cantando E ligou pra um professor de uma cidade vizinha Professor de violão Aí ele veio me dar aula E nisso várias crianças entraram E ele fez tipo uma escola lá em Jecuri Você que também faz algumas apresentações na sua cidade, né? E lá, pessoal, São José de Jecuri Que tem mais ou menos uns 7 mil habitantes Não é isso mesmo? Sim E fala pra gente como é que eram essas apresentações Porque cantar pra aquelas pessoas Por mais que você conhecia Tava ali naquele dia a dia Tava aquele frio na barriga? Ah, o frio da barriga é o de honra, né? Se você não sentir, você tá no lugar errado E qual o estilo musical que você mais gosta de cantar? É aquele raiz? O sertanejo é o sertanejo ou você toca de tudo? Olha, eu toco de tudo Um pop rock Um sertanejo raiz, como você tá falando Um universitário Bem eclético, né, seu sertanejo, tá? É, de tudo um pouco Então vamos escutar uma música aqui então agora? Qual que você vai cantar pra gente? Agora eu vou cantar uma música raiz Então vamos lá Que eu vou cantar uma música raiz Que eu vou cantar uma música raiz E ao chorar lhe darei meu adeus Ou nem juro por Deus que não quero verdade Se o pranto de quem mais te guia te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho Adore os espinhas que a vida tem Pessoal, o João que participou do programa da Eliana no ano passado Eles fizeram uma surpresa pra ele Foram na cidade dele João, você que tinha um sonho Que foi realizado no ano passado Que era cantar no palco, né, de uma TV E pra todo o Brasil Conta pra gente essa experiência, como é que foi? Ah, foi uma experiência muito boa, né? Por causa que uma emissora daquele Tamanho ter me encontrado numa cidade Tão pequena Que é tipo assim Eu achava bem difícil E como eu fui parar lá Foi através de uma jornalista Que eu tenho muito a agradecer A uma amiga que Deus pôs na minha vida A Gil Rojas Que sem ela eu acho que eu não teria ido lá Ela me escutou cantando e mandou um vídeo Desse vídeo A Record entrou em contato E logo após o SBT Só que aí o SBT já ligou Marcando o dia de gravar Já foi com o pé na frente Aí marcamos E eles ficaram na minha cidade Três dias e a gente gravou E depois eu fui pra São Paulo gravar com ela O que mudou na sua vida, João? Depois da participação do programa lá? Você ganhou mais seguidores? Aumentou a sua agenda de show? Conta pra gente Uma hora eu ganhei mais seguidores Sim, a minha agenda de show começou a crescer mais Consegui ganhar mais oportunidades Cantando em várias cidades vizinhas Nossa, lá na minha cidade também Eu creio que a sua cidade lá Todo mundo deve ter ficado Sentido um orgulho muito grande Já sentia, né? Pelo seu talento Depois que você voltou do programa Como é que foi? Como é que foi o seu acolhimento na cidade? O pessoal correu mais atrás Você falou Olha o Jantar na televisão Conta pra gente Ah, o pessoal sempre foi muito carinhoso comigo Me deu apoio Ah, você canta muito Você tem que mandar seus vídeos For The Voice Kids Que até o ano passado, em 2018 Eu fui na Celetipo Infelizmente eu não passei Porque como todo mundo sabe A vida não é só de cinza A gente sempre escuta muito não Mas isso não me fará desistir Não me pôs pra baixo E vamos seguir em frente João, fala pra gente Você também Que tinha uma outra vontade De além Você que já sabe tocar o violão Você também Falou no programa Que tinha vontade de Ganhar um teclado E você conseguiu isso No programa da Eliana Agora Conta pra gente Já sabe tocar o teclado Já tá fazendo sons nele já? Olha Se você quer O que você quer Você tem que suar pra conseguir Vamos tocar mais um pessoal de casa? Vamos lá? Vamos embora Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem dou quem bebi Eu mudei de celular Pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei E uma plaquinha Dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais O amor de balada Vira do amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca Todo dia Gente, é um sucesso João Pedro João Pedro Nosso papo está muito bom aqui Foi um prazer estar te recebendo aqui No nosso programa Eu queria que você dissesse Para o pessoal de casa Que como você mesmo disse A gente tem que acreditar Nos nossos sonhos Você que é do interior De Minas Gerais Conseguiu aí O Brasil inteiro Te viu cantando Eu queria que você dissesse Para o pessoal de casa Que Quem está começando agora na música Que mensagem que você deixaria Para o pessoal de casa Tipo O começo é sempre o mais difícil Porque tipo Você tem que correr atrás Você tem que demonstrar O interesse na música E nunca desistir Por causa que Igual eu falei A vida não é só sim Também existe os não E eu creio que Eu ainda vou escutar muitos Mas isso não me põe para baixo Nem me desmotiva Gente, o João Pedro Que só tem 12 anos E tem essa voz gigantesca Eu creio que agora As portas já Estão abertas para você Você que Vai ter muitas oportunidades Foi um prazer Estar te recebendo Com o nosso programa Quero te agradecer Pelo convite Pela sua participação E você aí de casa Que quer participar Aqui do nosso programa Também é muito fácil Se você quer mostrar O seu trabalho aqui Envie um vídeo Para o nosso WhatsApp Que é o 319-9766-9315 E venha participar Aqui do nosso programa Tá bom? João, mais uma vez Muito obrigado Sucesso nessa nova carreira sua Que você Faça bastante trabalho aí Que o ano de 2019 Seja de muitos trabalhos De muitos sucessos E de muitas conquistas Na sua vida Muito obrigado É claro que nós vamos Encerrar aqui o nosso Programa de música E eu te espero Até o próximo programa Pessoal Tchau Fique agora com João Pedro Vamos lá, João Todo mundo fala Não mexe com ela Não, não vai não Eu doido com ela E a galera Me dando pressão Não, não vai não E eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou, gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo Ela quentei com o meu coração Eu já tinha beijado Ela me fez na imaginação Tô com a moral no céu Tô com a moral no céu Eu tô Tenho ógio me chamando de amor Tô com a moral no céu Eu tô Tenho ógio me chamando de amor Demorou, mas convençou